Oiê, tudo bom com vocês? Por conta do coronavírus, as nossas aulas estão sendo ministradas online. Na passada, falamos sobre rítmica. Aqui estão as figuras colcheias e as semínimas. Juntando quatro colcheias e duas semínimas, a gente tem uma música chamada Chocolate Quente. Então, chocolate quente. Na aula passada, fizemos um chocalho. E fizemos Chocolate Quente. Então, vou mostrar no violino como eu faço isso. Mas a minha corda Mi quebrou. Estou em quarentena, não estou podendo comprar. Vai ficar sem corda Mi. Então, olha. Chocolate quente. Chocolate quente. Chocolate quente. Chocolate quente. E agora, se tivesse a corda Mi, eu vou apertar aqui para fingir que a corda Mi está aqui, mas não está. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos lavar as nossas mãos, cantando Chocolate Quente na altura das notas. Ou seja, a gente vai fazer três coisas de uma vez. Lavar as mãos, cantar na altura da nota, e a figura rítmica. Tá, 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 tá. Então, vamos lá? Então, vamos lá, pessoal. Já estou aqui no meu banheiro. Então, ó. Sabão. Bastante sabão. Molha a mão. Molha a mão. Fecha a água. Então, aqui, ó. Sol. Chocolate quente. Chocolate quente. Agora, a parte de trás da mão. Chocolate quente. Chocolate quente. Chocolate quente. Chocolate quente. Agora, o Ré. Chocolate quente. Chocolate quente. Chocolate quente. Chocolate quente. Agora, o Lá. Lá. Chocolate quente. Chocolate quente. Chocolate quente. Chocolate quente. Agora, o Mi. 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 O Mi, tadinho, o Mi eu não consigo cantar direito, então o Mi é para ser engraçado mesmo. Então agora nossas mãos estão lavadas, agora abri com o cotovelo, ou se a pia for difícil de abrir, é isso que a gente tem. Enxágua, enxágua e fecha. Importante secar bem com toalha, viu? Segue bem, pode secar cantando. Chocolate quente, chocolate quente.